O Jesus tem como objetivo dizer quem é, dizer quem é, e das coisas nem sequer, os campeonatos estão a decorrer, tem um objetivo! Eu estava a dizer um sonho, não estou a dizer qual é o grande sonho de Jesus. E o Jorge apontou para as cores, a cor vermelha e preta. É um misto entre esta cor e o país aí, aquele do Espanho, do Portinhol, do Portinhol, ali do Portinhol, do nosso amigo Alvutra. Isto do Barcelona não é novo. Isto do Barcelona não é novo. Isto do Barcelona não é novo. O Barcelona aconteceu, aconteceu já uma vez. E não só. Ele ia ser o treinador. Se candidatou, se suponha, era possível candidato. Não, não, ele foi candidato e perdeu as eleições. Perneu, exatamente. Era o Jesus o treinador. Ponto! Fizeram conversas, era ponto. Era mesmo. E o Jesus depois perguntou quem é, quais são as duas opções. Era o Nápoles e mais. O Milão. Então vou para o Sporting. Pronto. E foi aqui que... Mas o Barcelona era assim o grande sonho de Jorge. O Jesus recusou. O Nápoles é um grande europeu. O Milan é um grande europeu. O que o Jus quer é um que lhe possa dar a oportunidade de ganhar títulos. Não é dinheiro. Quem é um dos treinadores. Não é dinheiro. Já disse aqui a semana passada porque é que eu estou um bocadinho chateado com o Jorge. Porque o Jorge nunca disse do Brasil. E quando eles disseram que este cara não ganhou em nenhuma parte. Ele ganhou em Portugal. Não pode dizer. Não pode dizer. Ou que não treine num grande clube. Não pode dizer. Não pode dizer. Mister pode. Eu não treinei o meu... Não pode. Não diga clubes que eu sei. Você sabe. Ele tinha que dizer por ele. Ele tinha que dizer que não foi treinar vários grandes clubes do pai dele. Mas o que é em Portugal diz? Eu vejo a gente ver isso e continua mais verdadeira. Do pai dele. Mas toda a gente atacava ali ao princípio e o Jorge diz a verdade. Mas o Jus está a ganhar precisa estar sempre a repetir. Não. Mas ele nunca disse. Ele no Brasil nunca disse isto. Fute. Eu não treinei o Nápoles, o Milão e outras equipas. Fute. Pelo meu querido pai. Não quis ir de Portugal. Fute. Mas é só o aspecto do Sporting. Fute. O aspecto do Sporting também. Fute. Foi ele só o segundo. Foi para ficar com o pai. Foi para ficar com o pai Paulo. Para ficar aqui com o pai. Foi.